O que eu quero fazer neste vídeo é pensar no que significa o simétrico de um número. Para isso, deixem-me desenhar uma reta numérica aqui. Então, vamos desenhar uma reta numérica. E vamos escrever alguns números na reta numérica. Podemos começar no zero. Se formos para a direita, temos números positivos. 1, 2, 3, 4, 5. Se formos para a esquerda, temos números cada vez mais negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E podia continuar infinitamente. Então, vamos escolher um destes números. Escolhamos, por exemplo, o número 3. Qual será o simétrico do número 3? O simétrico de um número é o número que está à mesma distância do zero, mas no outro lado. Então, 3 é 3 à direita de zero. 1, 2, 3. Portanto, o seu simétrico será 3 à esquerda de zero. Então, 1, 2, 3. Então, o simétrico de 3 é menos 3. Deixem-me fazer uma tabela aqui. Temos o número, o número, e depois o seu simétrico. Temos o seu simétrico. Acabamos de ver que, se tivermos o número 3, o seu simétrico será menos 3. E se o número for negativo? E se o número for, por exemplo, o número menos 4? Qual será o seu simétrico? Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem descobrir sozinhos. Bom, como vemos, menos 4 é aqui. Aqui está o menos 4. É 4 à esquerda do zero. 1, 2, 3, 4 à esquerda do zero. Então, o seu simétrico será 4 à direita de zero. 1, 2, 3, 4. Vai ser positivo. É o 4. É o mais 4. Acredito que já comecem a ver aqui um padrão. O simétrico de um número é o mesmo número, mas com o sinal oposto. Se tivermos... Se tivermos um mais 3 aqui, o seu simétrico será menos 3. Se começarmos com menos 4, o seu simétrico será mais 4. Então, podemos pensar desta forma. Vai ter o mesmo valor absoluto, mas com um sinal diferente. Outra forma de ver é, se este é 3 à direita de zero, o seu simétrico será 3 à esquerda do zero. Ou, se o número for 4 à esquerda de zero, o seu simétrico será 4 à direita de zero. Então, vamos fazer só mais um. Qual é o simétrico de... Qual será o simétrico de... De 1? Bom, 1 é 1 à direita de zero. Portanto, o seu simétrico será 1 à esquerda de zero, ou menos 1. Ou podemos pensar ainda de outra forma. 1 é positivo. Por isso, para obtermos o seu simétrico, só temos de mudar o sinal. Ao invés de ser positivo, será negativo. Será menos 1. Qualquer uma das perspetivas é válida. Ou menos 1. 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 A CIDADE NO BRASIL